Oi meus amores, eu me chamo Alessandra Oliveira e hoje eu tô com mais um vídeo aqui no canal, gente Trouxe essa make linda, porque pra quem não me segue no Instagram, pra quem não me segue, vai ter aqui ó Vai ter o link do meu Instagram, o link da parceria aqui do canal Marli Andrade e do site lá dela, da Natura Vocês podem estar adquirindo produtos de ótima qualidade, tá? E no precinho ó, top E vai lá e me segue, porque eu postei um challenge, não sei falar isso não, não é isso aí Com essa make lá, gente, no dia que eu gravei esse vídeo, eu não gravei eu fazendo essa maquiagem Não vou mentir pra vocês, só que depois que eu tirei todas as fotos que eu vi, mas essa maquiagem é legal Eu acho que eu deveria ensinar pro pessoal no canal, aí hoje eu peguei, refiz aquela maquiagem e tal E pronto, é isso aí gente, eu espero que vocês gostem e tal Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações Divulga geral, divulga pra me ajudar, tá ó Beijos e bora lá pro vídeo E bom galera, eu começo aplicando corretivo na minha pálpebra Tô usando esse aí da Mislari E vou espalhando tudo esse corretivo na minha pálpebra com essa esponjinha E óbvio gente, que essa maquiagem todinha vocês podem estar utilizando Coisas que vocês tem aí na casa de vocês Apliquei pó também abaixo, pelo caso da sombra cair né Peguei esse tomzinho de marrom com esse pincelzinho assim De esfumar, da Belize E fui aplicando gente, ele Bem no meu côncavo e subindo um pouquinho lá cima Apliquei e fui dando batidinha pra Dar uma leve né, esfumada Aí depois eu venho com um pincelzinho maior e vou esfumando somente As bordinhas, como vocês vão ver aí O pincel que eu utilizei pra esfumar as bordinhas Foi esse da Macrylan gente E é só esfumar gente, o segredo agora é só dar aquela esfumada E eu escolhi fazer a técnica de um olho mais arredondado Óbvio que vocês podem estar utilizando uma técnica que vocês gostem Ou que se adapte ao olho de vocês também Mas eu gosto muito dessa técnica do olho arredondado Volto aqui com a paleta da Belly Angel Com esse pincelzinho da Boticário Venho com esse tom de marrom mais escuro da paleta gente E eu vou aplicando esse marrom em toda a minha pálpebra Chegando perto do meu côncavo gente Porque eu não coloco especificamente no meu côncavo Porque depois eu vou vir esfumando E já vou levando um pouquinho já né Desse tom de marrom escuro Um pouquinho mais pra cima né Pra entrar um pouquinho junto com a outra sombra Mas não sobe muito porque senão vai cobrir O marrom de transição que a gente colocou né, verdade? Peguei esse pincelzinho aí bem fofinho E fui esfumando as bordinhas com esse tomzinho de marrom Que eu mostrei pra vocês Aí os tomzinhos de marrom gente, vocês vão adaptando Troquei o pincel, peguei esse pincelzinho mais limpinho aí E fui dando uma leve esfumadinha só nas bordinhas Pra não ficar aquela coisa marcada Peguei o pincel de novo da Macrylan E dei uma esfumada novamente nas bordinhas Vem com esse pincelzinho de aplicar a sombra Apliquei um pouquinho mais de marrom agora no meu côncavo Pra dar uma leve marcadinha Esfumei novamente Gente, o segredo da maquiagem é esfumar né Sempre falo isso aqui pra vocês Esfumo, esfumo, esfumo E aí eu pego mais um pouco daquele tom de marrom primeiro Que eu utilizei, que foi bem clarinho Como sombra de transição E vim com esse pincel aí da Macrylan Esfumando novamente as bordinhas Vou aplicar gente É... no meu olho esse corretivo marrom Por quê? Porque eu vou colocar um pigmento marrom Então eu não acho interessante você colocar um corretivo branco Até porque gente O corretivo marrom já vai dar uma intensificada Nessa sombra marrom também Vocês podem estar utilizando um corretivo Marrom pra fazer também Um esfumadinho marrom Com uma sombra Pra poder fixar Né O marrom A sombra marrom Vocês vão utilizar Utilizei esse pigmento aí De Eudora Gente, ele é perfeito Ele tem uns tons de marronzinho E uma leve Umas leves partículas de dourado Então por isso que eu gostei dele E fui aplicando aí Em todo esse marrom Não subi muito pro côncavo não Tá gente? Só na pálpebra E aí dei uma leve esfumada também Pra não deixar nada marcado Gente Porque aí fica feio, né? Se deixar marcado Foi basicamente isso, galera E para você que vai utilizar cílios postiço Eu acho interessante você não fazer Tipo, o puxado delineado Só aquele negocinho aqui na pálpebra Que nem eu tô fazendo pra vocês Só aquele tracinho aqui Onde a gente vai colar os cílios Só pra deixar, né? Aquela coisinha pretinha e tal, né? Vocês me entenderam, né? Mas se você não vai colar cílios, né? Postiço que no meu caso eu colei Não precisa E aí eu vim com esse pincelzinho, gente Vim passando uma sombra marrom Que é mais escura já Abaixo da minha linha d'água E vou levando, gente Vocês viram que eu fui levando ele, né? Encontrando aquela sombra do esfumado Que eu fiz no meu olho Porque fica bem interessante, né? Você fazer isso Pra você fazer a junção Pra não ficar aquela coisa separada, né? Então, uma dica aí Já anota, gente Vim com o lápis de olho E passei também na minha linha d'água, gente E botei ele um pouquinho pra fora Da minha linha d'água também Aí eu vim com aquele pincelzinho Menorzinho esse aí E vim esfumando, né? Pra ele se juntar com a sombra E a sombra também Matificar um pouco desse lápis de olho Pra ele, às vezes, enfim No caso, né? De borrar alguma coisa Se for pra uma festa E tudo mais Para iluminar Abaixo da minha sobrancelha E no meu cantinho Interno, gente Eu utilizei essa sombra Perolada Da My Life Gente, que eu estou Apaixonada por essa sombra Ela é perfeita Pra você Fazer esse tipo de iluminação Tem em outras tonalidades Também, né? E aí fui iluminando Abaixo da minha sobrancelha E depois esfumei Pra fazer uma junção Entre esse iluminado Com a sombra que tá No nosso olho E apliquei ela também No cantinho interno De batom, gente Eu utilizei dois Que foi um nude Da Ruby Rose E um gloss Que eu estou super amando Esse gloss Que é da Ricolstein Óbvio que o batom E a opção de você utilizar a gloss Vai ficar Por vocês aí Escolherem qual batom Vocês gostam Esse olho Ele fica muito bonito Com o batom vermelho Também, gente Então, né? Fica aí, né? Pra vocês decidirem Qual o tom de batom Que vocês vão Querer estar utilizando Gente E agora, gente Eu vou deixar aí vocês Com o resultado final Dessa maquiagem Espero que tenham gostado Se inscreve no canal Deixa o seu like Ativa o sininho E divulga pra galera, tá? Beijos E até o próximo vídeo Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti